Policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar realizaram a apreensão de dois menores de idade, um de 15 e outro de 16 anos. Os menores estão aqui na frente da Central de Flagrantes. Vou falar com o soldado Cateson, que é o do 6º Batalhão. Eles foram capturados onde e o porquê da apreensão? Ok, eles, assim que avistaram a viatura, a gente percebeu algo estranho, né? Com eles aqui, fizemos a abordagem ali na região do Porto Alegre e com eles foram encontradas essa quantidade de maconha. Aqui a gente dá pra ver que é uma quantidade que não é comum de um usuário, que provavelmente já estão sendo usados como aviões. Avião que a gente chama é o que faz o transporte da droga. O traficante pede pra eles pra mandar pra alguém, pra algum outro usuário? Positivo. Geralmente o traficante usa esses menores pra fazer esse tipo de serviço. Justamente quando são pegos aqui, só vão ser apresentados e são liberados rapidamente, rapidamente são liberados aqui na Central de Flagrantes. Aqui tem pelo menos quantos gramas de maconha? Provavelmente aqui uns 35 gramas a 40 gramas de maconha. Eles falaram o que na hora da apreensão? Que era pra uso, mas a gente sabe que não faz sentido não essa quantidade pra uso. Chegaram a informar pra quem eles estavam trabalhando? Não, não, eles não falam não, eles negam até a morte. Porque senão pode ser marcado, né? Essa é a regra. Com certeza. Se eles falarem, abrirem a boca, vai pesar pra eles depois. Esse é o soldado Cateson com a equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar. Os menores agora vão ficar disponíveis à justiça e a polícia trouxe os dois para a Central de Flagrantes para os procedimentos legais.